Oi Padre, nesse dia tão especial, as suas ovelhas querem profetizar na vida do Senhor. E nós já queremos profetizar avivamento. Eu profetizo santidade e muita força. Eu profetizo muitos filhos jovens. Eu profetizo na tua vida paz. Eu profetizo sabedoria. Eu profetizo alegria. Eu profetizo sobre a sua vida, muita saúde e muitas outras áreas de ministério na presença de Deus. Eu profetizo que através da missão do seu sacerdócio, umas almas sejam levadas ao céu. Eu profetizo consistência. Eu profetizo o mover novo do Espírito Santo. Eu profetizo a presença, o auxílio e o amor da Virgem Maria. Eu profetizo na sua vida a servidão. Eu profetizo que o teu ministério converterá muitos corações pelo nome de Jesus. Eu profetizo a providência de Deus em todos os seus sonhos e projetos. Eu profetizo vida, esperança e confiança nas promessas do Senhor. Eu profetizo sobre você a vida no Espírito de Deus. Eu profetizo perseverança e santidade. Receba tudo isso no nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz que quando uma profecia é proclamada pelo Espírito, ela roda os quatro cantos do mundo até que se cumpra. E que se cumpra no nome de Jesus todas essas profecias na vida do Senhor. E que se cumpra no nome de Jesus todas essas profecias na vida do Senhor.